Oi maravilhosas e maravilhosas, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Gente, hoje o vídeo vai ser um pouco diferente. Eu tô tentando gravar esse vídeo umas 5 vezes, mas a Helena não deixa ali, tá assim aqui em casa. Mas tá tudo certo, vai ter que ser com ela bem que eu não... Hoje eu vou gravar um pouquinho da maternidade real, vou contar pra vocês como tá sendo a amamentação pra mim, tá? E desculpa, primeiramente, pela qualidade do vídeo, porque eu tô gravando pelo meu Android, eu gravo os meus vídeos pelo meu iPhone, só que ele estragou ontem à noite. E aí entre hoje e amanhã eu vou levar pra arrumar, então acho que um, dois vídeos vai ter que ser pelo Android mesmo. Eu quero contar um pouquinho pra vocês como que tá sendo a amamentação pra mim em si. No começo, quando eu fiquei grávida, eu falava pra todo mundo, não vou amamentar, não vou amamentar, não vou amamentar. Só que a Helena, ela nasceu com dois quilos e quinhentos, dois quilos e quinhentos. E tipo assim, a cabeça da mãe quando você ganha um filho, muda, né? Tipo, dizem quando nasce um filho, se nasce uma mãe também, realmente foi o que aconteceu. E aí eu lembro que eu sofri muito no começo da amamentação, porque ele torrachou, tudo. A Helena tá aqui embaixo, por isso que o seu lugar tremeu. E aí ela nasceu muito pequenininha, então eu falei, não, vou ter que passar por todos os obstáculos, por tudo que eu acreditava que eu ia fazer e vou dar de novo pra minha filha. Isso não é uma escolha minha. E aí eu fui e... E aí eu sofri, pedrou, rachou, eu lembro que eu passei fofada, eu chorava todos os dias pra dar a mamá pra ela, mas eu dava. E ela sempre foi... E eu acredito que tem crianças e crianças. Tem crianças que elas são muito desapegadas. Tem crianças que já são mais desapegadinhas. Aí a Helena, desde quando nasceu, ela queria ficar no colo, não vinha pra ela, mas ela não feibou. Então eu dava o mamá pra ela, queria eu tirar ela do peito, ela chorava, 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 chorava. Então ela fez o meu peito uma chupeta. É culpa minha? É culpa minha. Mas ela era bem apegada também. Não sei se eu tô falando coisa errada, mas é o que eu acho. Eu voltei a trabalhar. Quem me acompanha aqui no canal, eu tô gravando o vídeo já faz nove meses, nove ou dez meses, uma coisa assim. Eu tava grávida quando eu comecei. E aí eu voltei a trabalhar, ainda não tinha quatro meses. Ela foi obrigada, né, a gente foi obrigada a dar a papinha pra ela. Então ela ficava com o pai dela durante o dia, comia papinha, comia as coisinhas. E aí eu chegava a noite e eu dava o mamá. Ela comia super bem. Eu fiquei dois meses. Eu voltei a ficar dentro de casa e aí voltou tudo de novo. Ela só queria peito, peito, peito. Resumindo a história. Eu nunca tive problema de dar peito pra minha filha. Inclusive, eu falava pra todo mundo que eu tenho até um negócio assim de tirar ela do peito. Que eu acho que eu vou sofrer mais do que ela. Só pedi uns dias pra cá e isso tá me pesando muito. Por quê? Ela parou de comer, levei ela no médico esses tempos atrás. Ela faz gracinha pra comer. Acho que eu falei em alguns últimos vídeos do meu canal que ela tá sendo bem difícil a Helena comer. E ela parou de comer. Gente, o que aconteceu? Ela tá fazendo gracinha pra comer. Eu vou dar comida pra ela e ela fica toda hora assim. E aí, o que que acontece? Ela fica puxando a minha blusa. Ela não come comigo, de jeito nenhum. Já tentei dar pro João, assim, quando ele tá em casa. É... Tentar dar comida pra ela. Não vai também. Deixei com a minha mãe. Não vai. Ela tá numa fase bem difícil. Levei no médico. E aí, o que aconteceu? Engordou 400 gramas em um mês só. E eu achei muito pouco. A médica pula, ah, pelo menos, engordou, não sei o que. Tentar diminuir a mamada da noite, né? Porque ela passou mal de noite. De tanto que ela mama, 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 ela pega o meu peito e passa o peito. Então tá sendo, assim, bem difícil eu tirar a Helena do peito. Eu tô querendo. Ela já tem 10 meses, né? Ela fez ontem, tem 10 meses. E eu queria muito que ela pegasse... Eu não queria tirar ela do peito agora. Porque, assim, eu gosto de dar mama pra ela. Eu acho importante dar uma mama pra ela. Mas eu queria que ela fosse mais solta. Não tanto apegada ao peito. E isso tá me deixando exausta. E tá prejudicando ela. Porque agora ela tem que comer. Ela tem que comer a papinha dela. Dizem que até um ano, né? Que é bom na criança. Mama no peito. Mas ela tá... Eu vi que ela perdeu depois que eu voltei a ficar em casa. E ela só fica no peito, no peito, no peito. Ela não tá imordando igual antes. Então isso me preocupou muito. E outra coisa. A mamãe aqui. Eu... Gente, eu tava... Que nem eu falei. Depois que eu tive ela, eu voltei pro... Depois que eu voltei, eu tava com meus 58kg. Gente, eu... Eu emagreci. Eu tenho que estar com 50kg. Agora que foi a última pessoa que eu perdi. Foi isso que aconteceu. Eu tô dormindo toda a torta. Eu emagreci. Depois eu vou mostrar pra vocês aqui. O que já aconteceu comigo? Ó, eu até... Eu até... Peguei uma calça aqui. Eu vou colocar aí. Eu não sei se eu tenho foto com ela. Mas essa calça aqui, quando eu tava... No comecinho que ela tava... Três, quatro meses lá. Olha isso. Gente. Olha aqui. Ó. Aqui é a minha cintura. Não sei se dá pra ver. Olha isso. Quatro dedos. A calça, juro pra vocês. Ela tá um balão em mim. Isso daqui cabe... Tá prejudicando um pouco. Eu voltei a tomar vitamina. Eu voltei a tomar vitamina. Pra ver se eu volto a engordar. Mas como a Helena me suga tanto. Ela quer o peito. O dia inteiro. Eu tento intercalar ali. Eu tento forçar. Vocês acham que eu não tento. Mas eu tento. Eu sempre dou. Vai comidinha. É frutinha. É papinha. Tudo, tudo. Tudo legalzinho. Eu tento. Ela não pega. Ela faz graça. Ela chora. Ela fica assim. Ela fica assim. Então tá sendo bem difícil. Comentem aí embaixo. Se você também já passou por isso. Eu quero. Eu gosto de saber. O relato das mamães. Que estão aí de plantão. Eu queria saber. Se vocês também já passaram por isso. Se vocês deram mamar. Se vocês não deram. Eu não tenho problema. Nenhum da mamar. Só que ultimamente. Ela tá me deixando bem exalta. Porque ela só tem o peito. 24 horas por dia. Eu não dou. Eu. Gente. Esses dias. Esses dias. Pra vocês terem uma noção. Eu não conseguia. Levantar o braço. Porque eu sempre durmo. Ela dorme na parede. Eu já mostrei aqui também. A cama pra vocês. Do jeito que ela dorme. E eu sempre. Eu sempre. E a noite inteira. Tira o peito. Grita. 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 Triga o peito. Grita. Eu não tava acordando. Chegou uns dias aí. Que eu não conseguia levantar meu braço. Gente. Porque. É de tanto que ela. Ela que ama o dia inteiro. A noite inteira. E. Eu vi. No momento. Eu não sei. O que fazer ainda. Isso daqui é mais um desabafo. Tô contando a minha experiência. Pra vocês. A lamentação mesmo. Que eu tô só tripa. Eu tô muito magra. Muito magra. Isso me incomoda um pouco. Me incomoda um pouco. No sentido de. Gente. Eu fui sentar. Esses dias. Ali na cadeira. Eu não vou ir aqui em casa. Mas pra casa. Minha mãe. Então sentiu assim. Das costas. De tão magra que eu tô. Então. Isso tá me incomodando um pouco. No sentido de. Eu tô muito magra. Ela tá me sugando muito. Ela precisa comer. Como a médica falou. Então. Eu tô tentando introduzir mais. Eu tô tentando tirar o tempo. Só que ela chora muito. Ela faz muita. Muita graça. Ela. É difícil. Eu tô tentando. Eu tô tentando as coisas. Porque isso tá me prejudicando. E eu prejudicando ela também. É. Eu vou adorar saber. Vocês só sabem. Como a lamentação. Como tá certo. Esse é um desabafo mais que vocês entendam. Agora ou não sei o que. Mas é a maternidade real mesmo. Isso que acontece. Eu acho maravilhoso. Eu não tenho coragem de tirar ela do peito agora. Só que eu acho que. Tem certo tempo. Que acaba prejudicando. Tanto a mãe. Quanto o filho. Que é no meu caso. É o que tá acontecendo. As vezes eu tô. Ela tá dormindo. Pra vocês terem uma toção. Ela bela. E eu digo. E chora. 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 Não sei o que eu vou fazer ainda. Não sei. Estamos aí. Nesta. Como se diz. Nesta adaptação. De tentar tirar ela de dia do peito. E focar mais numa noite. Que ela gosta de dormir no peito. Então. Isso eu não quero tirar dela no momento. Mas. É isso aí. É isso que tá acontecendo. Calma aí. Que a pele tinha saído do peito. Uma fase bem complicada. Mas eu sei que eu vou superar. Nós vamos superar. Eu. Tô. Assim. Me esforçando bastante. Pra Helena. Poder comer mesmo. Pra ela tentar desapegar um pouco do peito. Porque. Nossa. Gente. Eu tô numa fase tão exalta. Com esse negócio de peito. Porque. Querendo ou não. Ela depende de mim. Já depende de mim. Porque ela não bebe. Ela depende de mim. De quatro horas por dia. Só que esse negócio do peito. Ele. Triplica. A sua. A demanda pra criança. E isso tá. Nossa. Tá. Ontem. Aí um desabafo real. Tipo assim. Eu desabei mesmo. Pelo cansaço. Isso. Da. O peito. Ele até me cansando. Eu tô nessa fase. De me cansar. Muito. 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 Eu não consigo. Eu não consigo. Sair. Pra ir no mercado. Sem ela. É. Ela é muito apegada a mim. E isso. Eu amo. Eu amo. Tudo muito. Só que. Ela tá aqui. Tá brincando. Agora ela tá na fase. De. 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 grande, eu falei, deixa, a filha é minha ela vai arrumar o quanto ela quiser só que a gente tá tendo esse probleminha de mamãe tá emagrecendo muito as roupas não estão entrando e a bebê não tá engordando que tem que engordar, porque é a caldinha inteiro no peito e eu acho que ela tá numa fase como ela teve a introdução alimentar dela cedo, ela tem diz a mãe, tem que comer então a gente tá indo pra lá espera os próximos capítulos, vamos ver como tá se fazendo não tá sendo nem um pouco fácil né Helena, calma não tá sendo fácil eu desapegar do TT da minha mamãe mas a gente vai fazer o pouquinho pra eu começar a gostar de comer, porque tem que comer papadinho, né, tem que comer papadinho é gente, tem que comer o papadinho isso é muito importante, eu nem sei se está enquadrada aí, porque eu já disse que está lá pra cá falando pra cá mas esse foi o meu desabafo, espero que você tenha gostado, eu vou gostar muito hoje pra vocês comentarem aqui o bom foi o de vocês também se vocês conhecem alguém que eu faço por isso como tá sendo já deixem o like se inscrevam no canal se inscrevam com os amigos e ativa as notificações pra vocês verem que não é fácil ou, olha lá, já quer feita tá vendo? ela faz vir assim, ó o que que você quer? agora é a hora de tomar café é a hora de comer um mandãozinho uma frutinha vamos comer banana? pra falar pra vocês sabe a loja lá dos produtinhos pros babes o link tá aqui eu sempre escolho sempre os produtinhos vou lá, fico procurando os mais em conta pra vocês então vão lá comprem é... comentem lá aqui o que vocês estão achando eu vou deixar aí os preços são ótimos eu sempre conto pra Helena lá e é isso aí vai estar o primeiro link na descrição, tá bom? tchau, até o próximo vídeo tchau